E Bitcoin segurando nos 65 mil dólares, vamos falar sobre isso e também do Ethereum, que estão em zonas interessantes de compra e buscando um fundo no semanal. Então vamos dar uma olhada, não se esqueçam, antes de mais nada, se você puder apoiar, deixando seu like, é muito importante. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, pessoal. E essa semana eu terei análise de algumas altcoins que o pessoal pediu nos últimos vídeos. Eu listei aqui algumas principais, eu vou analisar aqui então a Pendle, a Link, Rose, Solana e a Maker. Então eu vou analisar essas altcoins. Se você quiser alguma outra altcoin além dessas aqui, comenta aí embaixo desse vídeo que as mais pedidas fora dessa aqui, pode ser que eu consiga encaixar aqui e fazer uma análise para vocês também, tá bom? Semana passada eu fiz análise da Render e da Nier, tá? E vai me ajudar também a colocar aqui os trades para o pessoal no grupo VIP Discord, ver que o pessoal está mais estressado, zonas interessantes de compra e vendo o Bitcoin que se encontra aqui na região de compra que eu comentei vocês, próximo, tá? Eu já comprei, comecei a comprar a exposição do spot ali principalmente, tá, pessoal? Mas quero fazer uma compra nessa rosona aqui, minha zona que eu quero comprar, até a região dos R$62.700 e Ethereum já está ali, bateu na região dos R$3.400, que é a região de compra, tá? Eu vou comentar também sobre Ethereum no vídeo, fica até o final aí que tem coisa importantíssima do Ethereum, que é o que está em jogo aqui agora nesse mês de junho, tá? Então fica aí que vai ser coisas importantes em relação ao Ethereum. Então vamos falar primeiro do Bitcoin que começar bem a semana para a gente poder se situar aonde a gente está com o Bitcoin, tá? Isso é muito importante porque a gente começa, a gente esquece, né? Acaba olhando o gráfico do Bitcoin só no curto prazo e esquece o que está acontecendo nos prazos maiores, tá? Isso é muito importante a gente ter uma olhada. Então olha só, olhando o Bitcoin aqui no semanal, o que eu quero mostrar para vocês, tá? E depois eu vou entrar nesse indicador aqui da Hash Ribbons, eu vou até comentar isso aqui para vocês, tá? Então a gente está aqui ainda nas captulações dos mineradores, tá? Esse aqui não está finalizado ainda, mas está bem próximo aqui, tá? Então é importante acompanhar em tempos gráficos menores. Quando der esse sinal de compra aqui, pode ser uma portade boa para o Bitcoin, tá? Então fiquem de olho nesse sinal de compra da Hash Ribbons. Por enquanto, ainda temos pressão vendedora dos mineradores, tá bom? Então, de novo, a Hash Rate muito elevada, com o exigente de dificuldade elevado, isso cria uma pressão na rede do Bitcoin, cria uma pressão de venda também por parte dos mineradores que precisam manter as operações em dia, tá? O negócio de operação, como alguns aí que são especialistas e me acompanham, sabe? É um negócio que você tem que ter custos e despesas, né? Você tem uma equipe, você tem as máquinas que precisam de manutenção, então custos e despesas você tem que manter essa operação rodando bem, né? Então isso é muito importante de vocês acompanharem e pode ser um sinal bom de compra aí no Bitcoin quando a gente tiver esse sinal, esse sinal apitando aqui, tá? Então eu vou esconder isso aqui, já falei para vocês em outros vídeos. Dá uma olhada sobre os últimos vídeos de captulação dos mineradores que eu comentei aí, que acho importante vocês prestar atenção nisso. Então olha só, no semanal aqui, pessoal, o Bitcoin, como ele está no 4 horas aqui agora entrando sobre venda, a gente está buscando uma base no semanal. E olha só o que está acontecendo aqui, ó. Se vocês pegarem uma RSI, vocês vão ver que sim, a gente está buscando uma base no semanal para o Bitcoin. Puxa uma linha de tendência aqui do RSI, ó. A base vai conectando todos os pontos da base, a gente também é muito próximo, a gente está muito próximo de formar essa base no semanal para o Bitcoin, tá? Então eu acho que sim, a gente deve buscar aqui uma região para um suporte, nessa zona que o Bitcoin se encontra, até a região de 63 ali, acho que é uma boa zona para você se expor no Bitcoin, tá? Para buscar essa base aqui, esse suporte e termos provavelmente um repique, né? Esse repique, obviamente, tem que ver onde daria, tá? A gente pode simplesmente começar a romper lá os 75 e ir lá para os 80, mas eu acredito que o mais provável é a gente pegar a liquidez acima e o Bitcoin depois tomar uma decisão baseada em como vai ser os indicadores, né? De sentimento que eu vou atualizar vocês depois, tá? Mas eu estou buscando sim uma compra no Bitcoin nessa região para fazer um trade ali na região dos 74, 75. Eu acho que o Bitcoin pode testar aquelas zonas, a gente não deixou volumes importantes ainda, só que eu vou fazer uma parcial nas zonas que tem gente presa. Qual que é a zona que tem gente presa? É a zona próxima dos 69 mil dólares, tá? Então, 69 mil dólares, tem muita gente que está presa no Bitcoin ali, então esse Bitcoin voltando para lá, eu vou estar fazendo uma parcial para poder mitigar meus riscos nesse trade aí, tá bom? Lembrando que o Bitcoin aqui, no gráfico mensal, a gente ainda está bem esticado, tá? Olha só, não só nessa linha de tendência aqui também, mas olha o RSI também, pessoal. O RSI também não deu uma base no mensal, tá? Então, esse é um ponto importante também. Como a gente está esticado aqui, você tem que ter um ponto para estopar. E eu acredito que os 60 mil dólares é um bom ponto para você estopar caso o Bitcoin perca, tá? E o Ethereum, a região dos 3.200, que eu vou comentar mais diante. Inclusive, o Ethereum tem um ponto importante em relação à liquidez que vocês têm que estopar, porque se o Ethereum perdeu os 3.200, a gente pode testar os 3.000 dólares, tá? Tem muita liquidez embaixo do Ethereum, naquela região, e pode pegar muita gente surpresa. Então, tenha ponto de estop, pessoal. Não virem comida de baleia, tá? Porque esse mercado aqui, a coisa mais fácil que tem é você virar comida de baleia se você não tiver um diferenciamento de risco adequado aí, tá? Então, a gente está esticado no semanal, não formando uma base semanal, estamos longe dessa base aqui, na verdade, tá? Então, é um ponto importante. Com divergências, inclusive, aqui, ó, eu diria no mensal, tá? Divergência no mensal também, ó. No mensal, no semanal também, divergência no RSI formando. Então, aqui é uma região que eu não sei se Bitcoin vai muito longe, não, tá? Então, por isso que eu quero fazer esse trade, esse trade que eu quero fazer com o Bitcoin, deixando claro para vocês, não é um trade para buscar lá os 100 mil dólares, tá? Deixando bem muito claro para vocês sobre isso. Ele é um trade para eu comprar essa base aqui do semanal para fazer aqui uma realização boa parte dessa região de 74, 75, tá? Isso que eu estou buscando fazer aqui agora. Porque, de novo, temos divergências em tempos gráficos maiores, semanal ou mensal. Estamos afastados de uma base no mensal, tá? Então, obviamente, você não precisa realizar toda a operação aqui, tá? Mas eu acho que tem que estar ciente que o Bitcoin está esticado, tá? Pegou muita liquidez, subiu muito forte, tá bom? De novo, muita gente acabou comprando aqui o ETF nessas regiões, ó. Como o ETF, ele... Ó, as duas compras que a gente teve no Bitcoin, pessoal, tá? No 12 de março aqui, se não me engano, foi a 2 de março. E também aqui, ó, no dia 4 de junho aqui, pessoal. Se vocês olharem, ó. Esses foram praticamente topos pro Bitcoin, tá? Topos pro Bitcoins locais. Então, parece que tem alguém distribuindo pra essa galera do ETF, né? Lembre-se disso, pessoal. Pra cada compra no OTC lá, no ETF, etc., tem alguém vendendo, pessoal. Mercado é assim, não existe... Entendeu? Ou então o Bitcoin estaria fazendo gold candle. Ninguém vai vender mais, entendeu? O Bitcoin ia estar formando uma coisa bizarra aqui no gráfico, tá? Mas não é o que está acontecendo. Alguém está vendendo pra esses caras, né? Então é isso. Então essas pessoas que vendem, a tendência é elas querem fazer o quê? Comprar aí mais abaixo, tá bom? Então não fiquem aí achando que o mercado é uma grande maravilha, que agora só compra, compra alta, alta. Gerencie o risco de vocês, porque a gente tem, sim, riscos grandes pro Bitcoin, tá bom? Mas, por enquanto aqui, né? Vou fazer essa compra e vou avaliar quando o Bitcoin, se o Bitcoin testar ali os 69 mil dólares, tá? 69 mil dólares pra cima, dependendo dos indicadores, eu posso tomar uma decisão melhor. Mas, por enquanto, a gente está safe aqui, por enquanto, ó. Só no semanal a gente tem aqui um baita de uma martela nessa região aqui, pessoal, tá? Um martelinho muito interessante com uma sombra grande, tá? E estamos próximos de testar essa região aqui. Então, pra mim, é uma zona de compra pro Bitcoin, tá? Eu estou, obviamente, esperando um volume maior ali pra poder fazer uma compra legal, tá bom? Mas ele está segurando, por enquanto, ali. E o Ethereum também está no suporte bacana também, que eu vou comentar pra vocês, tá? Então eu vou baixar o tempo gráfico aqui, rapidamente. E vou entrar no detalhe aqui, falar sobre liquidez, tudo que for importante. Só, antes de mais nada, pessoal, não deixem de me acompanhar no Instagram, tá? Então eu vou deixar pra vocês aqui embaixo também, na descrição do vídeo, o meu link do Instagram. Eu vou responder as perguntas do final de semana hoje, tá? Porque eu não tive tempo ontem, acabei que eu fui no evento ontem, final do dia. E acabei não conseguindo responder as perguntas. Então eu vou pegar as perguntas de ontem e vou responder hoje, tá bom? Mas vou abrir caixinha de perguntas pra vocês lá. Então se você quiser interagir comigo no Instagram, vai lá me acompanhar, André H. Faut, tá? Pra até postar mais coisas de mercado, tá? Porque vou parar de usar o Instagram pra coisas pessoal, vou postar uma coisinha pro pessoal, outra, mais ideia. Vou focar mais no mercado no Instagram. Então me acompanha lá. E também se você não tá ainda com uma conta criada na PrimesBT, que tá apoiando o meu canal, crie sua conta com o link aqui abaixo. Se você tem experiência no mercado futuro, é uma excelente corretora com taxas extremamente baratas, tá? Até 7 mil dólares de bônus de depósito pra você que tem experiência aí com taxas extremamente baratas. Olha só as taxas aqui, pessoal. São as taxas mais baratas dos mercados, tá? Acho que tá aparecendo aqui agora. Tem plataforma aqui, ó. Plataforma de Crypto Futures, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem, então, as taxas mais baratas aqui, ó. 0,01% de Maker e Taker, tá? Então, e 0,02% de Taker, tá? Então, se você abre uma ordem limite lá, você ganha, você paga 0,01% e a ordem mercado, você paga 0,02%. É muito barato. E também esse funding, geralmente, é mais barato que as mais corretoras. Dá uma olhadinha aí se você tem experiência, que com certeza você vai gostar. E também tem muita criptomoeda pra você operar aqui, tá? Então, é bacana, assim, pra quem tem experiência em mercado futuros. Não tem spot nessa corretora, tá bom? Deixando claro pra vocês. Qualquer dúvida, eu tô à disposição também, pode mandar e-mail pra mim. Beleza? Então, vamos lá. Vamos baixar até o gráfico aqui, a hora do Bitcoin. Dá uma olhadinha que tá acontecendo aqui, pessoal. É o seguinte, ó. O Bitcoin, por enquanto, deixou, né, puxando aqui o volume, a gente tem volumes importantes acima, tá? Então, essa é a questão toda. A gente não deixou volumes aqui mais abaixo. Agora, tá formando um pouquinho de volume nessa região aqui, tá? Mas eu tô achando que o Bitcoin tem a possibilidade de buscar um pouquinho mais abaixo, pessoal. Devido à questão dos mineradores, a gente pode pegar essa zona aqui. Eu estou interessado em fazer boas compras nessa região. Seria uma excelente buy zone de Bitcoin fora aqui, tá? Mas isso não impede você fazer uma exposição por aqui também. Começar a cair aqui, pessoal. Se você quer tentar fazer uma compra de Bitcoin, acho que é uma boa buy zone, sim, de Bitcoin. Qualquer região desse quadradinho aqui verde é uma boa compra pra você fazer. Eu acredito que o cenário mais provável, sim, é de testar aqui em cima antes de qualquer decisão pro mercado, tá? Acredito que o Bitcoin deve testar. Só que eu vou fazer uma parcial nessa região de 69 aqui, tá, pessoal? Porque eu acho que tem muita gente presa. Se o Bitcoin voltar ali, farei a parcial também. E potencialmente poderei realizar esse trade completamente na região de 75, 76, devido às divergências nos tempos gráficos maiores, conforme eu comentei pra vocês, tá bom? Então esse é o ponto todo. Então esse é o trade que eu tô querendo fazer no Bitcoin aqui agora. Não faz sentido eu querer shortar aqui, tá? Eu acho que não. Eu vou esperar volumes lá em cima aqui. Pode ser uma zona de short e venda. Aqui, pra mim, é só compra, tá? Não tô interessado em comprar e vender. Obviamente, se o Bitcoin perder os 60 mil dólares, é um ponto problemático, tá? Então realmente vai ser... Daí seria difícil aqui, tá? Então tem que botar um stop, na minha opinião, nessa região aqui. Tá? Eu acredito que começar a perder os 61 já seria dramático, tá? Então assim, pessoal. Tô olhando os tempos gráficos aqui agora, se encontrar uma oportunidade, tá? Eu tentei fazer aqui algumas operações nessa região aqui. Deixa com volumezinhos menores. Mas tá uma região meio complicada aqui de fazer, tá? O que eu tô vendo aqui, o Bitcoin acaba prendendo gente acima. Tô acompanhando aqui nos indicadores do sentimento aqui do Coin Glass. A gente acaba deixando gente presa acima nas regiões aqui, ó pessoal. Eu só vou dar uma olhada aqui nessa queda do Bitcoin, ó. A gente acaba deixando gente presa acima aqui, tá vendo? Então isso acaba formando aqui, deixando... Formando mais liquidez abaixo pro Bitcoin aí. A gente não teve grandes quedas do Open Interest também aqui por aqui, ó. Tá? Eu esperaria ver mais quedas do Open Interest pra fazer uma compra mais pesada, tá bom? Então, eu acho que essa oportunidade pode vir aí, tá? E acredito que essa oportunidade pode vir entre 64, 300 ali até a região dos 63 mil dólares, tá? Então, na região que eu tô de olho, já estou com ordens ali. Mas eu quero, pra entrar pesado, eu quero ver realmente o volume ali, uma queda do Open Interest um pouco maior pra poder me expor nessa região, tá bom? Então é isso, ó. Eu acho que é uma zona interessante. Eu acho que o motivo que o Bitcoin tá segurando aqui também, ó. Olha só, porque é uma zona que... Se vocês puxarem aqui, dêem uma olhada melhor. Dessa subida toda que ele fez aqui, a gente tá numa zona próxima de 0,5 ou 0,8, ó. Dessa subidinha aqui toda. Então, 0,618, estamos próximos dessa região. Tá, até aqui na região dos 64 mil e 600, 700. E também, mas eu tô de olho mais nessa subida aqui toda, né? Nessa zona de Fubonacci aqui, dessa subida aqui dos 56 até o topo ali dos 72. Que loucura, né, pessoal? Olha só o movimento do Bitcoin. Antigamente isso aqui era impossível de fazer. Agora o Bitcoin, ele faz candles de 5 mil dólares, assim. Coisa de outro mundo, né? Imagina no futuro o Bitcoin quando, se ela estiver valendo 200, 300 mil, vai estar fazendo candles ali em tempos gráficos menores de 10 mil dólares. Isso é loucura, né? Então, o mercado tá recém começando. Imagina só como vai ser no futuro. Então, eu me lembro na época que o Bitcoin quando fazia... Ele subia 300 dólares e a gente ficava... Nossa, meu Deus! Hoje em dia 300 dólares é nada, né? Ele se moveu aqui pouco tempo aí, questão de praticamente, né? 1.000, 2.000 dólares em pouco tempo o Bitcoin, tá? Então, antigamente 100, 200 dólares era muita coisa. Eu me lembro dessa época aí, tá? Então, eu acho que são épocas que vão ficar pra trás aí cada vez mais com o Bitcoin, tá bom? Então, aqui ó. Nessa zona de 0,618 aqui, seria toda essa subida aqui, tá? Então, pra mim, a melhor compra possível seria próximo de 63 mil dólares, tá? Então, eu acho que ali é um bom risco de retorno pro Bitcoin. É a região que eu tô de olho pra comprar. Temos liquidez também abaixo aqui também, pessoal. Vou dar uma olhadinha aqui nos 7 dias da Binance. Aqui a gente pode dar uma olhadinha na liquidez nessa curto prazo. Tem uma liquidez nessa região aqui, até a região de 64.300. Tem boa liquidez. E a melhor zona aqui seria essa região de 62.700, tá? Tem uma zona bem amarelinha ali. Tá bom? Só que a gente não sabe de onde vai ir, tá? Eu vou olhar aqui realmente o volume, ver a queda no Pinterest e tentar achar a melhor compra nessa região aqui, tá? Por enquanto, tô com horas pequenas, tanto no spot quanto... Também no Futuros pra poder tentar aproveitar essa oportunidade que o Bitcoin pode dar aqui, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Mas botem as parciais em cima porque vocês sabem que o mercado é, né? Não dá pra ter certeza que o Bitcoin vai conseguir romper lá o 64. Então, é bom ter uma parcial pra você mitigar o seu risco e não ficar preso aí, né? Acabar pagando um stop caro, tá? Essa é a minha ideia. Então, temos muita ordem nessa região aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já é de ordem que tem essa zona pro Bitcoin aqui, ó. Vou limpar um pouquinho esse gráfico. Então, muita ordem entrando, especialmente essa região aqui de 64 aqui, ó. Mil dólares. Tá? Então, é uma zona que eu tô interessado e pra mim a melhor compra seria essa zona aqui do 63, ó. A gente tem bastante imbalance aqui. Seria uma compra linda pro Bitcoin se ele for lá deixar esse volume aqui, essa queda no Open Interest, tá? Então, conforme eu contei pra vocês nos últimos vídeos. Beleza? Então, vamos falar sobre o ETH aqui rapidamente, pessoal. O ETH que vai sair aí, a princípio, no começo de julho, né? O ETF. Então, eu acho que o ETH tá numa região interessante também, tá? De compra. Inclusive, formando um padrão um pouco bem mais bullish que o Bitcoin, tá? Tá bem mais interessante o ETH. Vamos puxar aqui o gráfico pra vocês rapidamente. Eu vou atualizar aqui os gráficos rapidamente aqui na tela pra facilitar o vídeo e já volto. Então, olhando aqui o ETH, a gente pode ver aqui o Ethereum, a gente tem o padrão já formando aqui um padrão que eu considero bastante bullish nessa região aqui, pessoal, tá? Seria um padrão aqui de megafone no fundo, que é um padrão que forma, geralmente, quando a gente tem um fundo, né? É um padrão bullish quando a gente forma aqui num fundinho. Tá? Então, pra mim, seria um bom suporte a essas regiões aqui. Todas as regiões aqui, pessoal, aqui embaixo, ó. Aqui o ETH já tá. Ele é uma região interessante, ele tá? Ele já deixou um volumezinho bacana aqui, né? Então, eu acho que sim, o ETH tá numa zona interessante aí, tá? Pra mim, tudo isso aqui é uma excelente buy zone aí no ETH, tá bom, pessoal? Onde ele já se encontra, na minha região já... Na minha concepção já é uma buy zone. Só que ele tem sim a possibilidade de ir mais abaixo devido à questão do Bitcoin aí, tá? Então, eu acho que o Bitcoin pode puxar o ETH um pouquinho mais pra baixo, tá bom? Mas eu acho que sim, uma oportunidade legal aqui do ETH se vocês puderem comprar por aqui, tá, pessoal? Acho que sim, a zona aqui é interessante. Contudo, tem um risco do ETH que eu quero mostrar pra vocês aqui, acho muito importante, tá? Tem que ter o stop do ETH na região abaixo dos 13.200 dólares, tá bom? Por quê? Por que eu digo isso pra vocês, pessoal? Porque é o seguinte, ó. O ETH formou muita liquidez aqui embaixo, lá nos 13.000 dólares, ó. E você não quer comprar aqui pra estopar lá embaixo, ou ser liquidado lá embaixo, Acho que muita gente pode acabar colocando seus stops aqui, ó, aqui nos 13.000 dólares, ó, e acabar virando comida de baleia, tá? E esse é o ponto todo. Então, na minha ideia aqui, tá bom? É a minha, a minha, a minha, o que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo pra mim aqui. É, toda essa zona aqui pra minha compra, tá? Conforme eu tô comentando com vocês aí. Só que tem que ter um stop abaixo dos 3.200 ali, pessoal. Tá 3.180, onde eu tô botando meu stop no ETH aqui, tá? Apesar de ser louco, ah, André, tem aqui onde a gente vai botar o suporte do ETH, onde a gente vai botar o stop, sim. Só que eu acho que se começar a bater muito por aqui, pessoal, a gente tá pegando boa parte desse candle que tem volume, tem open interest, e eu acho que a gente pode ir lá pegar liquidez lá embaixo, o ETH fazer uma limpeza geral aí antes de subir, tá? Então, tem esse risco todo que tem que prestar atenção, não é simplesmente não botar stop e achar que agora é lua no ETH e o mercado vai distribuir dinheiro pra todo mundo. Bolsa Família do Ethereum, tá? Não existe Bolsa Família no mercado, pessoal, tá bom? Não existe dinheiro fácil aqui no mercado. Então, é isso. Então, gerencia seu risco no ETH, acho que sim, tá numa região interessante, mas tem que saber o risco lá dos 3.000 dólares. E temos aqui, de novo, conforme eu mostrei pra vocês também, muita gente ficou presa em cima do ETH aqui, pessoal. Olha só o open interest que a gente tem aqui. A gente tem muita gente que ficou presa em cima aqui, a galera ficou abrindo contrato nessa região aqui, tá? Então, o que acontece? Essa galera aqui que abriu aqui em cima, né, ficou achando que o ETH ia ser lua muito rápido, acabou ficando presa e vai o quê? Pode virar liquidez mais abaixo, tá? Então, pra mim, no máximo, o ETH pode ir aqui na região dos 3.300 por aqui, não pode perder na região dos 3.200, tá? Que eu acho que daí fica realmente complicado. A gente pode pegar lá embaixo os 3.000 dólares aqui, pegar liquidez aqui embaixo. Então, assim, tem que estopar antes e tentar me estopar tudo bem, né? Estopar tudo bem, daí eu vou tentar comprar mais embaixo e fazer uma outra operação, tá bom? O problema é que eu não quero acabar tendo risco de pagar um stop muito alto. Então, calcule o risco retorno de vocês. Pros 3 que eu faço, geralmente, é isso aqui, né? Eu quero fazer uma entrada, né? Eu tenho que ter uma parcial, né? Minha parcial é sagrada, tá, pessoal? Então, vocês têm que botar aqui um parcial de vocês. Eu quero comprar por aqui o ETH. Eu sei que 69 tem muita gente presa... 69 não. Aqui no ETH é o valor dos 3.700 por aqui. Tem muita gente presa nessa região aqui, ó. Certo? Então, 3.700 é o meu ponto para fazer uma parcial, uma boa parcial, tá? Então, você tem que botar o stop nos 3.200 aqui, por exemplo, ó. 3.800, 190. Você tem que buscar pelo menos 1 para 1 aqui, ó. 1 para 1 seria nessa região dos 3.400. Por isso que o 3.400, a Amazona aqui, eu falei para vocês, é uma zona para se expor no ETH. Conforme eu fiz, falei para vocês, coloquei também na planilha do grupo VIP. Então, é uma região que a gente tem 1 para 1 para fazer uma parcial, é uma região que tem uma byzone que eu considero já importante, tá? Então, quanto mais corrigir aqui, tá? Melhor o risco de torno para fazer uma parcial, para fazer um trade a favor dessa tendência do ETH. Só tem que ter o stop abaixo dos 3.200, na minha opinião, tá? É o ponto que eu estou valendo de stopar. Também porque tem ordens aqui no ETH. A gente pode ver o seguinte, ó. A gente tem ordens aqui no ETH até essa região dos 3.290, aqui, 300, 2.300, ó. Se eu começar a perder isso aqui, pessoal, seria péssimo, tá? Perceiro o preço de 3.200, a gente pode ir lá embaixo, onde tem liquidez, tem imbalance. Então, tem esse risco para o ETH, você tem que estar ciente disso, tá bom? Eu não estou aqui só para dizer para vocês as maravilhas do mercado, que vocês vão ganhar dinheiro fácil, comprem o meu curso, não. Não é o objetivo aqui do canal, vocês sabem disso, tá bom? Então, vamos lá, vou acompanhar também o DxCypto na semana, vou atualizando vocês aí, DxCypto não está subindo, esse é um outro risco também para o mercado cripto, tá? É bom acompanhar o DxCypto porque está com risco de fazer aqui essa continuação de alta, tá bom? Então, tem que ter, gerenciar o risco, pessoal, não é simplesmente comprar e achar que vai ganhar dinheiro fácil no mercado, tá? Então, tem um risco sim, eu estou ciente disso, comprando com os stops colocados aí, conforme eu tenho comentado vocês nos últimos vídeos, tá bom? Então, é isso, no mais é isso, vou dar uma olhada em dia nas hotcoins para vocês pedir na semana, comente embaixo para mim quais são as hotcoins, se você queira que eu olhe a semana aí, que eu vou olhar o máximo possível, para a gente poder tentar fazer uma, se expor legal aí, e tente participar também do grupo VIP do Discord, tá? Está ficando bem bacana lá, vai ter novidades também essa semana aí. Um abraço, tchau, tchau. ...mix of humans and see what happens, and I think we're gonna see war and violence weeded out of this situation. We're heading to a very loving and peaceful future, and we're about to plant our flag on monetization of the global unconscious on the base layer of love with Bitcoin. ... ... ... ... ...